O Ministério Público Federal denunciou o vereador Kenipiris Mendes, do PSDB, pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso. A denúncia foi protocolada na última sexta-feira, na Justiça Federal de Santos, pelo Procurador da República, Adriano Svamer Cordeiro. A análise da situação do vereador foi publicada com exclusividade pelo Diário do Litoral no último dia 12.